O Rush voltar é o que eles temem, nem o deles se comparam a mim Eu jogo água neles e faço o que querem, sai que bitch essa água era G Vai tentar esconder que tá usando mais beat do AGN por causa do Rush Se aquele esquizo aparece gritando foda-se a PM é por causa do Rush Então cê tá pirrando e tá achando que cê é da violência Ne-ne-ne-nego tá na puta violência Ne-ne-ne-nego cê morri até o dia da vivência Eu abro tua cabeça com curado a demência Eu pergunto ao polvilho, canto e o GD e o resto Quem é hardcore é de verdade Ne-ne-ne-ne-go cê morre no outro item Diverte-se mal é uma estatuagem e não vai te fazer seu quadratinho Dona um preguiçano nesse hater Eles me amam tanto que o foda não deu uma baby Escuta essa puta, lady Vou que imagina, lady Eu costumo rugindo tipo yeah Eu quero ver quem vai tratar para alugiar Magrinho mas eu posso acontecer E esse multi-fit vai fazer enlouquecer Eu vi um fã pra tava com a faca na mão Eu nem preciso dizer o que aconteceu O primeiro foi o tred para colorido O rastro é até tudo comigo mas que nada que se fudeu Tô pedindo uma foto tão divertido Quebram três costelas minha mas eu queria muito mais Não fica achando que acabou meu amigo Enquanto cê tá viva ainda tem muito mais Faço pela gang Sempre vivo nessa guerra Talento não tem Nem me imitando prospera Faço pela gang Sempre vivo nessa guerra Talento não tem Nem me imitando prospera Móspi Cê tá me olhando eu tô f***ando beat Móspi Nego até penso em te dar um feat Móspi Cê tá me olhando eu tô f***ando beat Móspi Nego até penso em te dar um feat Psyche 2x3 igual a Mike Jordan 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 Psyche O rush voltar é o que eles temem Nem o deles se comparam a mim Eu jogo água neles e faço o que querem Psyche bitch essa agoraze Vai tentar esconder que tá usando mais beat do AGN por causa do rush Se aquele esquizo aparece gritando foda-se EPM é por causa do rush Você tá birrando e tá achando que cê é da violência